Ó, saltaram lá os dois agora, o que é que vira aí, Diva? O que é que Diva viu com o Caju velho aí? O que é que deu, Caju? Vai alongar, Diva? Quer alongar e não acha jeito, pobre Diva? Ô, Diva velho! O que é que deu, Diva? O que é que deu? Meu, avançou bem doida no balão velho, fregou o dente, o balão velho, estourou, filha. Mas que serviço mais feio do mundo, pobrezinha. Ô, Caju, Diva é dessas artes mesmo. Não, Diva, olha, o pai não perde por esperado. Aí vai pra academia, Diva? Ah, vai alongar, Diva, velho, ó. Diva, amanhã foi alongar agora, depois do cagaço que levou. Mas eu não me aguento sem rir dessa Diva. Essa Diva é cabeça ruim, né, filhinho? Ó, rapaiada, mano, Dica, tem roupa pra levar pra lá. E pulou pra academia de novo, Diva. Vamos ficar olhando, Diva, na academia agora. Vai lá, Diva, morder o balão de novo, Diva. Vai, vai, Diva, vai lá morder o balão de novo, Diva. Vem, Diva, opa, vai pegar um aqui pra Diva morder, ó, Diva. Vai, morde, Diva. Pega, Diva. Pega, Diva, mano, velho. Pega, Diva. Opa, Diva, velho. A Diva avançou bem variada no balão ali, tracou-lhe o dente ali pensando que era um brinquedo mais bom do mundo de morder. Não é que explodiu nos beijinhos, Diva, mãe? Agora, Diva, ó, fica aí na porta do quarto assustada, indo pra cá. Vamos ter que tirar esses balão daqui. Ah, tem que tirar. O pai vai tirar daqui os balão, Fihinha. Pra Fihinha não ficar traumatizada com medo de balão. O balão se mexeu lá, Diva, já não achou muita graça, ó. Os balão tão incomodando, a Fihinha. Tão incomodando, Diva, mãe. Tão incomodando, mãe. Ô, mãe, não venceu a roupa aiada ainda pra estender? Ai, meu Deus do céu. Hoje saiu um solzinho, mas hoje vai secar se tu tá acompanhado aí, né? Hoje seca. O que é que achou aí a minha tramoia de cordinha de varal que eu fiz lá? Ficou bom pra estender? Ah, mas ficou bom, vai secar tudo. Mas olha, fiz uma tramoia de cordinha lá fora. Coisa séria, né? É. Um abraço! Abraço! Um abraço! Um abraço!